Ele é considerado o Oscar da Ciência Brasileira e este ano chega a sua edição de número 18 com recorde de inscritos. Estamos falando do tão aguardado Prêmio Capes de Tese. A premiação criada em 2006 é realizada anualmente e reconhece os melhores trabalhos de doutorado defendidos e aprovados nos programas de pós-graduação brasileiros. Em 2023, o prêmio recebeu a inscrição de 1.669 teses, a maior quantidade em 18 anos de existência. O Prêmio Capes de Tese é o tema desta sétima edição do PodCaps. Eu sou Erika Cidade e comigo aqui no estúdio estão Anderson Andrade e Thaís Mesquita. Olá, pessoal! Olá, Erika! Olá, Thaís! Olá para você que nos acompanha! Olá, Erika! Olá, Anderson! Olá a todos e a todas! Bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do PodCaps. Pois é, pessoal! E para a gente entender tudo sobre o Prêmio Capes de Tese, nessa edição nós vamos entrevistar Felipe Formiga, que é coordenador geral de colegiados da Capes, Rebeca Bem, que é coordenadora de editais e apoio aos consultores e Daiane Pinho, técnica de colegiados da Capes. Também teremos a participação de vencedores do Prêmio Capes de Tese. E além disso, Thaís Mesquita vai destacar as oportunidades da Capes. É isso, Erika! Vamos falar de inscrições para o Programa de Desenvolvimento Profissional para Professores de Língua Inglesa nos Estados Unidos, o PDPI, que oferta 270 vagas para professores que atuam nas redes públicas de ensino. E também vamos falar sobre o Programa de Intercâmbio Sul-Sul, que vai ofertar oportunidades de curta duração em países africanos, latino-americanos e caribenhos. E tem informação importante para as instituições de ensino superior que pretendem criar cursos novos para pós-graduação estrito-senso. É isso, são ótimas oportunidades que eu, sendo você, ficaria com a gente até o final para saber tudo o que vamos falar aqui no PodCaps. Então, Thaís, daqui a pouco você volta para trazer todas essas informações para a gente, combinado? Combinado, Erika, até já! Anderson, e a gente não pode deixar de falar sobre o nosso canal aberto para você, que está nos ouvindo, participar do PodCaps, né? É isso aí, Erika, com certeza! Lembrando que os nossos episódios ficam disponíveis nas principais plataformas de áudio e também no canal da Capes no YouTube. Se você ainda não segue a gente, então aproveita para acionar as notificações e não perder nenhuma informação ou oportunidade da Capes. E o e-mail para você participar com a gente no PodCaps é o podcaps.gov.br. É isso! Então, Anderson, vamos nessa? Vamos nessa! O PodCaps já começou! Como eu falei na abertura, o Prêmio Capes de Tese deste ano recebeu 1.669 inscrições. É a maior quantidade desde que foi criado em 2006. Das teses inscritas, uma comissão julgadora seleciona a melhor em cada uma das 49 áreas que compõem o sistema de avaliação da Capes. Esses trabalhos recebem o Prêmio Capes de Tese. Pois é, Erika, e destes 49 ganhadores, são escolhidas as três melhores teses dentro de três áreas de conhecimento que a Capes chama de Colégios de Humanidades, Ciências da Vida e Ciências Exatas e Tecnológicas. Essas três teses recebem um grande Prêmio Capes de Tese. E além dos 49 premiados, a Capes concede menções honrosas para os segundo e terceiro colocados de cada área. Assim, a Capes reconhece o trabalho de 147 doutores das melhores teses do país. E para a gente entender um pouco mais sobre os critérios de escolha das melhores teses, recebemos aqui no estúdio Felipe Formiga, Coordenador-Geral de Colegiados da Capes. Seja bem-vindo, Felipe. Bom dia, Andressa Mojérica. Felipe, primeiro, eu gostaria que você respondesse para a gente uma curiosidade. Como foi a idealização do Prêmio Capes de Tese e por que ele foi criado? Bem, o Prêmio Capes de Tese foi pensado inicialmente ainda na década de 80. Existe uma portaria do Ministério da Educação de 81 em que é criado o prêmio de forma mais genérica para dar destaque a todas as teses de doutorado do país defendidas no ano anterior. Mas, de fato, implementado mesmo e com continuidade foi a partir de 2006. Então, de lá para cá, temos 18 edições sendo concluídas de 2023 agora. Agora, Felipe, acho que também é importante as pessoas, sobretudo aquelas que submetem as suas teses para concorrerem ao prêmio, saberem quais são os critérios para a escolha da melhor tese e quem forma a comissão julgadora. Certo. Primeiramente, é bom destacar que quem faz a inscrição da tese são os próprios programas de pós-graduação. Nós temos um volume mais ou menos de 25 mil teses defendidas no país todos os anos. Então, seria humanamente impossível processar todas essas teses aqui na Capes. Então, é feita uma pré-seleção nos programas. Cada programa de pós-graduação com doutorado forma uma comissão amplamente divulgada na instituição para que eles escolhem em cada programa a melhor tese para representar a instituição e concorrer ao prêmio Capes de Tese. As comissões são formadas cada uma para cada área de conhecimento. Trabalhamos com 49 áreas de conhecimento até esse ano. Recentemente foi criada uma nova área de ciências e humanidades para a educação básica. Então, para essas 49 áreas de conhecimento, nós contamos com a ajuda dos coordenadores de área de avaliação da Capes. São representantes da academia que são escolhidos pela academia e designados para Capes para representar cada área de conhecimento nos próximos 4 anos. Então, nós fazemos uma consulta prévia a esses 49 para que indiquem consultores para participar da edição do prêmio Capes de Tese daquele ano. Tendo essas informações, nós sentamos com a presidência da Capes para montar cada comissão, buscando representatividade de cada região, distribuição entre homens e mulheres na comissão, para que todos sejam avaliados da melhor maneira possível. Então, são 49 comissões. As comissões elegem um presidente entre si. Certo. E eles discutem todas as teses daquela área e, ao final, se reúnem para decidir e emitir um parecer justificando a escolha daquela tese. Maravilha. Agora, os jurados, eles são de todas as regiões do país? É uma comissão única ou cada área tem a sua própria? Isso. Cada área de conhecimento tem a sua própria comissão e, na designação dessa comissão, a presidente busca o olhar para representar todas as regiões do país, um equilíbrio entre homens e mulheres em cada comissão e, inclusive, entre instituições públicas e privadas, para que todos tenham representação adequada. Bacana. Outro ponto que eu acredito que a Capes leva em consideração, Felipe, é a transparência. Como é que é possível garantir a transparência na seleção das melhores teses? Certo. Como eu disse anteriormente, o processo começa com uma pré-seleção na própria instituição. Então, é feita uma comissão em cada instituição, em cada programa de pós-graduação que tem interesse. Essa comissão deve ser amplamente divulgada. Ela faz essa seleção e publica uma ata com a justificativa daquela escolha e tudo pode ser acompanhado dentro da própria instituição lá no início do processo. Quando chega para nós, tudo é feito com base em um sistema que é vinculado à plataforma Sucupira, que é a grande base de dados da pós-graduação. Então, tudo é registrado, cada passo, desde a análise documental, análise de méritos, pareceres, o resultado. Inclusive, o certificado é emitido pelo próprio sistema ao final da seleção. Então, tudo isso é para propiciar a transparência do processo. Além disso, há a possibilidade de recurso. Aquele que sentir que a escolha não foi adequada para aquela área, o candidato, ele pode recorrer daquela decisão, ter acesso a aparecer e a comissão vai reavaliar aquele recurso e então é publicado o resultado final. Tudo para manter a transparência do processo e a participação de quem tiver interesse. Inclusive, eu ia te perguntar qual é a relação do prêmio CAP de tese com a plataforma Sucupira, como você falou aí. Então, todos os dados ficam disponibilizados, são inscritos na plataforma. Isso. Um dos critérios para que a tese possa concorrer é que ela esteja dentro da base de dados chamada plataforma Sucupira. Essa plataforma é alimentada pelas próprias instituições todos os anos. E é por base nessa plataforma que nós temos as informações de orientador, coorientador, publicações. Tudo isso vai auxiliar a comissão julgadora na análise de cada tese. E Felipe, mesmo com a pandemia, a premiação foi realizada, né? Sim. Conta para a gente como foi fazer o prêmio CAP de tese no período onde era preciso manter o distanciamento social. Sim, nós temos a tradição de fazer a cerimônia aqui na CAP. Trazemos todos os premiados, todos os 49, mais os premiados de parceiros, os grandes prêmios. E só isso, além dos orientadores e coorientadores. Então, isso já dá um volume de 100 pessoas aqui na CAP para serem homenageadas. A pandemia trouxe algumas limitações, mas nós não queríamos quebrar essa tradição nossa. Então, optou-se por fazer uma cerimônia menor nesses anos. Não se convidou, infelizmente, todos os premiados, mas os premiados de parceiros e os grandes prêmios. A cerimônia tem sido transmitida ao vivo sempre pelo canal da CAP no YouTube e os demais premiados poderiam acompanhar. Esse ano, a presidente, muito sabiamente, decidiu por retomar essa tradição e trazer todos de forma segura, claro, e organizado aqui para a CAP. Agora, esse ano, o número de inscritos foi recorde, né, Felipe? O que você acha que se deve a esse número de inscrição tão expressivo, né? E como tem sido o interesse dos doutores em participar da premiação? Nós temos, assim, historicamente um aumento a cada ano da iniciativa, né, do interesse. A pandemia trouxe algumas limitações até para que todos pudessem concluir no prazo seus doutorados, né? E agora, com o fim dessas restrições, o incentivo do governo da CAP, inclusive com o aumento de bolsas, nós percebemos que houve um incremento do número de interessados, né? Então, acreditamos que com o fim das restrições, com a volta da normalidade, desse novo normal, que as inscrições aumentaram e a tendência é que aumentem. Como eu disse, é um volume enorme de teses defendidas todos os anos e um número elevado de programas que podem se inscrever. Então, a tendência é que nós esperamos sempre um número maior e maiores inscrições. Antes da gente finalizar, Felipe, queria só que deixasse aí, vamos dizer assim, uma espécie de resumo, um resumão para quem tem uma tese defendida, né, poder concorrer ao prêmio CAP de tese. Certo. Todos os anos nós lançamos um edital para selecionar a melhor tese de cada área no ano anterior. Certo. Então, os interessados para o ano que vem devem procurar seus programas de pós-graduação, seus orientadores, para que o programa busque as informações no site da CAPS e possam inscrever a tese escolhida pelo próprio programa. Então, como eu disse anteriormente, não é o doutor que escreve a sua tese, mas o programa que escolhe entre as teses defendidas no ano anterior qual que vai escrever. Então, os interessados devem procurar suas próprias instituições e manifestar esse interesse para que a instituição possa procurar a CAPS, caso ainda não tenha concorrido ao prêmio, para obter informações e concorrer no ano que vem. Maravilha. Obrigada, Felipe. Felipe Formiga, Coordenador-Geral de Colegiados da CAPS, muito obrigada pela participação aqui no PodCAPS. Muito obrigado pela oportunidade. Agora a gente vai ouvir a participação de Juliano Franco de Moraes, que é o vencedor do grande prêmio CAPS de tese deste ano no Colégio de Ciências da Vida, Ciências Agrárias, Ciências Biológicas e Ciências da Saúde. Olá, sou Juliano Franco de Moraes, moro na cidade de São Paulo, sou biólogo de formação, mestrado e doutorado em Ecologia e acabo de ter a honra de ganhar o grande prêmio CAPS em Ciências da Vida, na categoria Ciências da Vida. A minha tese foi intitulada A Influência de Aspectos Socioculturais de Povos Indígenas na Estrutura, Composição e Diversidade da Floresta Amazônica e para mim foi uma grande honra ganhar esse prêmio, cujo conteúdo da tese trata de um assunto tão importante que é a questão dos povos indígenas e da cultura dos povos indígenas associada à biodiversidade da floresta amazônica, a maior floresta tropical do planeta. E eu entendo que essa importância não é uma importância somente individual minha, mas também é uma importância para todos os povos indígenas do Brasil, com especial atenção para a Amazônia. Esse assunto ser tratado e ser evidenciado de tal maneira pelo prêmio, pela divulgação que esse prêmio traz, é extremamente importante no momento atual que a gente vive com relação a conflitos com povos indígenas, com territórios indígenas e também relacionados à própria biodiversidade da Amazônia que é uma biodiversidade extremamente rica e que vem sofrendo sérias ameaças nos últimos anos e nas últimas décadas. Então, esse prêmio, além de ter sido uma grande honra de receber ele individualmente falando e profissionalmente, todos os anos que eu venho trabalhando com o tema, ele também traz para mim uma grande felicidade de poder exaltar a valorização desses povos indígenas, e da cultura e da percepção de um mundo desses povos e associado à proteção que eles trazem para a floresta amazônica. Entendo que, espero que daqui para frente mais estudos como esse sejam também valorizados, não somente pela CAPES, mas por diversas ações e políticas públicas futuras que possam entrar em acordo com o conteúdo da tese. Muito obrigado. E você que está aí, ouvindo ou assistindo o PodCAPES, participe com a gente. Faça suas perguntas sobre a CAPES ou mande sugestões de assuntos que gostaria de ouvir aqui. É só mandar um e-mail para podcapes.gov.br Aí você também pode seguir a CAPES nas redes sociais, no Instagram, no X ou X, o antigo Twitter, e YouTube, é só procurar por arroba CAPES, underline, oficial. Já no Facebook, arroba CAPES oficial, tudo junto, e no LinkedIn, company, barra CAPES, hífen, oficial. Nas redes sociais da CAPES, você fica por dentro das principais informações sobre a pós-graduação brasileira, sem falar que ainda tem o site da CAPES, que é o gov.br, barra CAPES. E ao longo da sua história de 18 edições, o prêmio CAPES de tese já recebeu mais de 14 mil inscrições de doutores de 233 instituições de ensino e pesquisa. E Anderson, duas universidades estaduais de São Paulo, a USP e a Unicamp, foram as que tiveram o maior número de participantes. Pois é, Erika, e em 2023, pela primeira vez das 49 áreas, o número de mulheres vencedoras foi maior. São 25 doutoras que ganharam o prêmio CAPES de tese. Todos os vencedores da premiação recebem bolsa de pós-doutorado no país. Já os ganhadores do grande prêmio recebem bolsa para estágio pós-doutoral no exterior. E quem vai detalhar pra gente como é o processo de realização do prêmio CAPES de tese é a Rebeca Bem, coordenadora de editais e apoio aos consultores da CAPES. Bem-vinda, Rebeca! Olá! Rebeca, conta pra gente como é esse processo desde a seleção até a premiação dos vencedores. Bom, então, o prêmio CAPES de tese, ele começa de fato nos programas de pós-graduação. Uhum. Cada programa de pós-graduação faz uma seleção interna e escolhe a tese que vai ser inscrita ao prêmio. Sim. Essas teses, elas são avaliadas pelas comissões de avaliação, de acordo já com critérios estabelecidos no edital. Atualmente, nós temos 49 áreas de conhecimento, então, são 49 comissões. Feito essa primeira parte, a gente passa pro grande prêmio CAPES de tese, que é a segunda etapa do nosso prêmio. Uhum. E onde são selecionadas as três melhores teses dentro, dentre as 49 selecionadas anteriormente, que são no Colégio de Exatas, Colégio de Humanas e no Colégio de Ciências da Vida. E, Rebeca, pela história da premiação, como tem sido o perfil dos inscritos e premiados? Tem mais homens, mais mulheres? A gente consegue ter um panorama aí, inclusive das regiões do país, com mais teses inscritas? Sim, nós temos muito mais mulheres inscritas. Nos últimos anos, a gente vem percebendo isso, o número de mulheres é muito maior que o número de homens, né? Foi um dado até que você apresentou, que é interessante, desse ano, das 49 premiações do prêmio CAPES de tese, 25 foram de mulheres. Você perguntou das regiões também, né? Isso, também das regiões. Isso, das regiões, a gente pode falar que, em primeiro lugar, de teses inscritas é a região sudeste e depois a região sul. Maravilha. Para se inscrever, a tese pode ter sido defendida a qualquer tempo ou existe um limite para isso? Não, temos critérios. As teses que são inscritas, elas devem obrigatoriamente ser defendidas um ano antes da publicação do edital. Por exemplo, agora em 2023, as teses inscritas, elas foram defendidas no ano passado. Em 2022. Para quem quer se inscrever agora para o próximo ano, a tese tem que ser defendida agora, em 2023. Isso é bem importante, né? E, Rebeca, os orientadores também são premiados? Claro. Né? Eles fazem parte disso, eles fazem parte de todo o processo. Eles são premiados, sim. Os orientadores do prêmio CAPES de tese, eles recebem uma premiação de 3 mil reais e os do grande prêmio CAPES de tese, 9 mil reais. Legal. E esse ano é uma premiação específica para a área de humanidades, né? Explica pra gente. Isso. Essa premiação específica para o grande prêmio CAPES de tese na área de humanidades. Então, os premiados, o vencedor, no caso, além de ganhar a bolsa de pós-doc no exterior, vai ganhar essa premiação de 20 mil reais paga pela CAPES. Agora, só para a gente entrar detalhadamente no processo de inscrição, né? Na prática ali, a pessoa já defendeu a sua tese, né? No caso, esse ano, né? De 2023. Como é que faz para concorrer realmente ao prêmio CAPES de tese? O Felipe Formiga deu de uma forma geral, né? Mais ampla, né? Todo esse processo. Eu queria só que a gente pudesse apresentar, na prática mesmo ali, como que é feito esse processo de inscrição. Bom, que a gente indica a todo mundo, a todo mundo que quer concorrer. Olha o edital. Certo. O edital vai ter os prazos, vai ter todas as informações. Sim, tudo. Todas as informações para o candidato está no edital. Nós costumamos publicar o edital sempre no começo do ano. Então, quem já quer se inscrever para o próximo ano, fica atento ao Diário Oficial da União e as redes sociais da CAPES. Normalmente, aí no primeiro trimestre, mais ou menos, já é liberado esse edital? Isso, isso. Logo nos primeiros meses do ano. Já está tudo lá. Só ficar atento. Então, é importante aí ficar atento ao edital, né? Logo nos primeiros meses aí de 2024, você que quer ter a sua tese concorrendo ao prêmio CAPES de tese 2024, já fica atento aí que, logo no começo do ano, já deve ser liberado aí o edital no Diário Oficial da União. É isso, Rebeca? Isso, isso mesmo. É, e como disse a Rebeca, também nas redes da CAPES, né? Porque aqui a gente faz uma tese sobre... Sim, é verdade. Nas redes da CAPES, no site da CAPES também, né? É isso. Rebeca, muito obrigada. Rebeca Ben, analista em ciência e tecnologia da CAPES. Muito obrigada pela sua presença aqui no podcast. Obrigada. Até a próxima. E agora a gente vai ouvir a participação do Igor Moraes Mariano Rodrigues, que é vencedor da tese no Colégio de Humanidades, Ciências Humanas, Ciências Sociais, Aplicadas e Linguística, Letras e Artes. Meu nome é Igor Moraes Mariano Rodrigues, eu moro em Santarém, no Pará, e minha tese trata dos trançados feitos pelos povos do Mapoera, também conhecidos como povos Waiwai. Na pesquisa, eu integrei missões etnográficas e o estudo de coleções históricas mantidas em museus para poder construir diálogos com as pessoas nas aldeias e compreender as relações e entendimentos que elas estabelecem e têm sobre esses materiais. Minha tese argumenta que a tecnologia dos trançados desses povos é composta por tramas sociais de conhecimentos humanos, cuja excelência produtiva requer negociar com e absorver saberes de outros seres além dos humanos. Ela integrou aspectos pragmáticos, simbólicos, cosmológicos, ontológicos e históricos e, além disso, visibilizou uma categoria de objeto muito antiga na vida ameríndia, mas que é pouco estudada na arqueologia. Já que os trançados são feitos de materiais perecíveis, eles raramente sobrevivem nos sítios arqueológicos tropicais. Por outro lado, eles continuam presentes na vida desses povos, se atualizando e convivendo com diversos itens industrializados. Eu fiquei extremamente contente em ganhar o grande prêmio CAPES do Colégio de Humanidades de 2023, pois além do reconhecimento do trabalho, foi a primeira vez que uma tese específica de arqueologia ganha esse prêmio. A meu ver, isso dá destaque para a disciplina e demonstra o grande potencial que a arqueologia tem para estabelecer diálogos interdisciplinares e com os próprios especialistas indígenas para se aprofundar em temas pouco recorrentes na disciplina, como é o caso das tecnologias perecíveis, cuja sofisticação também contribui para a boa relação e manutenção que esses povos estabelecem com a floresta. E meu trabalho reforça ainda os entendimentos recentes de que precisamos olhar para a floresta com outros olhos. Ele reforça a importância de articularmos os conhecimentos produzidos dentro das universidades com os conhecimentos refinados e especializados dos povos indígenas. Eu tive o privilégio também de fazer pesquisa em um contexto no qual existem arqueólogos e antropólogos já formados dos povos Waiwai. E esse contexto é fruto de ações afirmativas promovidas pelas universidades públicas e demonstra a importância e a necessidade de nós, não indígenas, construirmos conhecimentos de forma conjunta com esses povos. Eu espero que vocês gostem do trabalho. Bom, e para realizar a premiação das teses, a CAPES conta também com parceiros que oferecem prêmios adicionais às áreas específicas. Que parceiros são esses e que áreas são essas? A gente vai saber agora com o Dayeme Pinho, que é técnica de colegiados da CAPES. Olá, Dayeme. Seja bem-vindo ao PODCAPES. Tudo bem? Olá, tudo bem. Obrigada. Maravilha. Dayeme, quais são as instituições parceiras do Prêmio CAPES de Tese atualmente e como são realizadas essas parcerias? Então, atualmente o Prêmio CAPES de Tese conta com a Fundação Carlos Chagas. Ela premia as áreas de educação e ensino. Certo. A Dimensão Sais, que premia uma autora na área de biotecnologia. No edital de 2023, nós contamos com a parceria do Banco Itaú, que premiou as áreas de economia, ciência da computação, matemática, probabilidade e estatística. E contamos com o Instituto Serrapilheira, que premia o grande prêmio CAPES de Tese, os colégios de ciências da vida e exatas. E Dayeme, qualquer instituição pode ser parceira? Sim. Qualquer instituição que tenha interesse em investir na educação e na ciência pode ser parceira no Prêmio CAPES de Tese. É só procurar a CAPES? É só procurar a CAPES. Sim. E aí eu ia te perguntar, né? Se além de procurar a CAPES, a CAPES também procura as instituições ou essa procura somente é espontânea pelas parceiras? Nós temos as duas situações, mas geralmente o parceiro procura a CAPES já com uma proposta em mente, aí nós avaliamos a melhor forma de executá-la. Perfeito. E existe algum limite de parcerias possíveis a cada ano? Não, não tem um limite. Na verdade, quanto mais parceiros no Prêmio CAPES de Tese, mais trabalhos são contemplados, né? Ah, isso é interessante. Então, qualquer instituição que tiver interesse, ela pode procurar a CAPES para poder participar da próxima edição do Prêmio CAPES de Tese, por exemplo? Pode procurar a CAPES, a coordenação geral de colegiados que é responsável pelo prêmio, né? Então, pode procurar sim pelo e-mail do prêmio CAPES, arroba CAPES.gov.br. Maravilha. Agora, Daiane, qual a importância para o Prêmio CAPES de Tese ter essas parcerias? E qual é o ganho além da questão financeira? Então, mesmo o Prêmio CAPES de Tese já tendo um forte nome no meio acadêmico, as parcerias são importantes para a gente alcançar novos objetivos. Então, quanto mais parceiros têm o prêmio, mais tese são reconhecidas, mais pessoas são destacadas, além de ajudar no desenvolvimento da ciência, né? No país. É valorizar mesmo a ciência, né, Daiane? Por isso que é tão importante ter essas parcerias, né? Tá certo. Daiane Pinho, técnica de colegiados da CAPES, a gente agradece muito a sua presença aqui no POD CAPES. Tá bom, muito obrigada. E a gente tem mais uma participação aqui no POD CAPES, dessa vez é a Caroline Caide Dávila, ganhadora da área de Ciências Biológicas 1 em 2020. Olha só o que ela falou. Olá, sou Caroline Caide, bióloga e geneticista, e a minha tese de doutorado no tema de Tumores do Sistema Nervo Central e Terapias Alternativas para o Tratamento Ganhou o Prêmio de Melhor Tese do ano de 2020 e esse prêmio foi muito importante para o reconhecimento da pesquisa e para o tema, principalmente porque uma das terapias que incluía na tese era utilizar o vírus Zika para tratar tumores do sistema nervoso central e essa ideia e essa pesquisa deu origem a uma empresa, a Viro, que eu cofundei junto com os pesquisadores que participaram, meus orientadores e hoje é uma empresa de biotec focada em desenvolver terapia oncolítica para tumores do sistema nervoso central. Então esse prêmio foi muito importante para esse reconhecimento da qualidade da pesquisa e hoje, três anos depois, a startup está a todo vapor aí produzindo terapia e é muito gratificante poder ver essa tese, essa pesquisa de bancada se transformando em produto e quem sabe ano que vem entrando aí para estudo clínico em pacientes. Obrigada! E de volta com Thaís Mesquita aqui no estúdio do PodCAPS. Thaís, o que temos de informações importantes e oportunidades sobre a CAPS para quem está nos ouvindo ou assistindo? Olá de novo, Erika e Anderson. Eu vou começar pelas oportunidades que estão só esperando a participação de quem está nos assistindo ou nos ouvindo, pode ser? Claro, Thaís, por favor! Então vamos nessa! Estão abertas as inscrições para o Programa de Desenvolvimento Profissional para Professores de Língua Inglesa nos Estados Unidos, o PDPI. O edital número 32 de 2023 da CAPS, com oferta de 270 vagas, foi publicado no Diário Oficial da União no dia 16 de novembro e o prazo para apresentação das candidaturas vai até o dia 15 de janeiro. O programa, que está em sua nona edição, é realizado em parceria com a Comissão Fulbright. E quem pode participar, Thaís? Podem participar professores de Língua Inglesa da Educação Básica, que atuam nas redes públicas de ensino. O curso tem duração de seis semanas e vale destacar, Anderson e Erika, que as 270 vagas serão preenchidas com até cinco professores de cada estado e do Distrito Federal. Para a seleção, será avaliado o nível de proficiência em língua inglesa do candidato. E para participar, o interessado deve ter o currículo cadastrado na plataforma Freire, no endereço freire.caps.gov.br. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site da Fulbright, no endereço www.fulbright.org.br. Muito legal, hein, Thaís? E os selecionados recebem quais benefícios? Erika, os selecionados receberão passagens nacional e internacional, ajuda de custo, reembolso da taxa do visto, seguro-saúde, alojamento, alimentação, taxas escolares e materiais didáticos para uso no curso. O resultado final está previsto para ser divulgado em abril de 2024 e as atividades nos Estados Unidos começam a partir de julho do ano que vem. Agora, mudando de assunto, a CAPES e o Ministério da Igualdade Racial assinaram, no dia 20 de novembro, o Acordo de Cooperação Técnica no âmbito do Caminhos Amefricanos, que é o Programa de Intercâmbio Sul-Sul. A iniciativa irá ofertar intercâmbio internacional de curta duração em países africanos, latino-americanos e caribenhos. Então, vocês que estão nos ouvindo, fiquem atentos, porque em breve serão publicados os editais para a seleção de estudantes de licenciatura de instituições de ensino superior e professores da educação básica do Brasil. Agora, Thais, ainda falando sobre igualdade racial, em novembro teve atualização na Lei de Cotas. O que isso muda para as instituições de ensino superior? Isso mesmo, Erika. O presidente Lula sancionou, no dia 13 de novembro, a Lei nº 5.384, de 2020, que atualiza a Lei de Cotas. Dentre as mudanças, as instituições federais de ensino superior passam a promover políticas de inclusão de pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Também nos programas de pós-graduação e estrito-senso, que abrangem os cursos de mestrado e doutorado. A atualização da Lei de Cotas, dentre várias medidas, inclui quilombolas, diminui a renda familiar per capita máxima de 1,5 para um salário mínimo, para que os estudantes possam ser atendidos e assegura a prioridade desses grupos no acesso à assistência estudantil. Isso é bem importante, Thais, é facilitar cada vez mais o acesso ao ensino superior para todos. E, em 2024, lembrando, a CAPES fará o censo da pós-graduação, que permitirá uma análise mais precisa da realidade dos públicos que integram os cursos de mestrado e doutorado. Pois é, Anderson. Agora eu tenho um aviso importante para as instituições de ensino superior que pretendem criar cursos novos de pós-graduação e estrito-senso. É que a CAPES prorrogou, até 15 de janeiro de 2024, o prazo para a submissão de propostas de cursos novos. Outras etapas, como análise documental e de mérito, também tiveram as datas estendidas. Na alteração do edital 23 de 2023, publicada no dia 16 de novembro, no Diário Oficial da União, os pedidos podem ser para cursos acadêmicos ou profissionais, presenciais ou à distância, e devem ser apresentados pela plataforma Sucupira. O cadastro de instituições interessadas, cujas formações ainda não constam nos sistemas da CAPES, poderá ser solicitado até o dia 5 de janeiro de 2024. Após a avaliação, a CAPES divulgará o resultado preliminar, concedendo 20 dias corridos para pedidos de reconsideração. Quem quiser saber mais informações, como é que faz, Thaís? Lembrando que essas informações você encontra no site gov.br.caps. É isso aí, eu quero deixar o convite para você assistir ou ouvir as nossas últimas edições do PodCAPES. Na edição de número 6, por exemplo, a gente falou como funciona o portal de periódicos, o que é, para que serve, quem pode acessar e o tipo de conteúdo encontrado por lá. É isso, Anderson. Todos os episódios estão disponíveis no canal oficial da CAPES no YouTube e nas principais plataformas de áudio. E assim, a gente chega ao final desta sétima edição do PodCAPES, que é realizado pela Coordenação Geral de Comunicação da CAPES. E tem a direção de Edson Moraes e Thaís Mesquita Cantanhede. Na produção, João Mendes. Para você que assiste ao videocast no YouTube, a cinegrafia é de Alexandre Laje, Rafael Avarenga, Guilherme Cordeiro e William Santos. Na edição do vídeo, Teodoro Diniz e na edição de texto, Cláudia Guerreiro. Na apresentação, eu, Érica Cidade, junto com Anderson Andrade e nesta edição também com Thaís Mesquita Cantanhede. Valeu demais, Érica, Thaís. Obrigado a todos vocês que estão aí nos ouvindo e ficaram com a gente aí até agora aqui no PodCAPES. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até o próximo PodCAPES. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho